Olá, boa noite. Durante ato em São Paulo, o ex-presidente Jair Bolsonaro assume existência de minuta golpista. E Polícia Federal vai incluir discurso e investigação sobre tentativa de golpe de Estado. E você vai ver também. Coronel reformado do Exército é procurado pela polícia depois de apartamento com um arsenal explodir em Campinas. 44 pessoas ficaram feridas. No Rio de Janeiro, o bebê de um ano é deixada sozinha em creche e apanha de outras crianças. Diretora e monitora são investigadas. Governo Federal reconhece situação de emergência no Acre. Chuvas já afetaram mais de 11 mil pessoas em 17 municípios. Homem que estuprou o jovem deixada desacordada na rua por motorista de aplicativo é condenado a 10 anos de prisão. Agora, no Rede TV News. A polícia do Rio de Janeiro investiga as agressões sofridas por uma menina de apenas um ano em uma creche particular. Imagens de uma câmera de segurança mostram que a criança ficou sozinha em uma sala e foi agredida por outras crianças maiores. As fotos feitas pela família mostram hematomas no corpo da garotinha de apenas um ano e quatro meses. São arranhões e marcas semelhantes a mordidas no rosto, nas costas e no braço. O caso aconteceu em uma creche particular na comunidade da Rocinha, zona sul do Rio, na última sexta-feira. Durante cerca de sete minutos, as crianças ficam sozinhas. Imagens da câmera do berçário mostram duas crianças maiores agredindo a menina que está sentada, enquanto duas mulheres estão em uma sala ao lado. Segundo o pai, elas são a monitora e a diretora da creche. No mesmo período, uma delas entra na sala, mas não socorre a bebê. A família disse que só foi avisada três horas depois das agressões. O que é mais revoltante em todas essas imagens, além da agressão, porque é muito forte, é a cuidadora sair da sala, minha filha é agredida. A cuidadora volta para a sala depois que minha filha já é agredida, já é jogada no chão, passa pela minha filha umas duas, três vezes e não faz nada, sai da sala novamente e minha filha volta a ser agredida. E nitidamente a gente consegue ver minha filha abrindo a boca como se estivesse chorando. A criança passou por exame de corpo de delito e o caso está sendo investigado pela polícia civil. A diretora da creche e a monitora foram intimadas e são aguardadas aqui na delegacia para prestar depoimento. A creche Marçal Centro de Estudos informou que a monitora foi demitida e que esse foi um caso isolado e está à disposição da justiça. Uma mordidinha, um tapinha, a gente vai relevar porque é coisa de criança, por causa do brinquedinho. Mas nesse grau, a minha filha poderia estar morta agora, e aí? O pai da menina contou que desde então a filha está com medo. Esta especialista explica as marcas emocionais que podem ficar na criança. Então ela pode vir a reproduzir essas agressões. Ela pode ter problemas de temores noturnos, pode ter dificuldade inclusive no sono, de dormir, o excesso de sono ou uma redução desse sono. alterações significativas no comportamento, ou seja, muitos efeitos físicos que a gente percebeu, infelizmente, na pele da criança, efeitos emocionais e efeitos comportamentais. Um homem morreu atingido pela ponta do fuzil de um policial após desobedecer a ordem de parada na zona norte de São Paulo. Ele estava numa moto junto com outro homem sem capacete. Foi abordado numa operação depois de um baile funk. A Câmara de Segurança flagrou o momento em que o jovem é atingido. Nas imagens, é possível ver o policial se aproximando dos jovens. Ele dá a ordem de parada, mas os motociclistas, em alta velocidade, não obedecem. O PM tenta se aproximar e quase atropelado pela moto. Nesse momento, a ponta da arma do policial atinge a garganta do jovem, que estava na garupa. Os dois conseguem se equilibrar e fogem. Eles estavam sem capacete. Testemunhas gravaram o estado do jovem depois de cair da moto. O resgate foi até o local, mas ele não resistiu. O outro indivíduo, que estava na motocicleta, fugiu e ainda não foi localizado. O policial, que também ficou ferido, passou por atendimento médico e a arma foi apreendida. Os policiais estavam no local para apreender veículos durante uma operação. O caso está sendo investigado e o inquérito policial foi aberto. Donizete Apolinário da Silva, conhecido como Prata, foi executado a tiros na saída de um chá de bebê em Mauá, na Grande São Paulo. O traficante é membro do PCC e aliado de Marcos Camacho, um marcola, líder da facção. A mulher de Prata e a enteada, de 10 anos, foram baleadas. Câmeras do circuito de segurança flagraram a ação. As imagens mostram o grupo atravessando a rua. Em seguida, um carro preto, que estava estacionado, sai da vaga e se aproxima. Por outro ângulo, é possível ver o carro chegando bem devagar. Depois, o veículo para perto da família e os ocupantes efetuam vários disparos. As pessoas saem correndo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, Prata morreu no local. A esposa dele, que está grávida e a enteada, de 10 anos, foram baleadas e permanecem internadas. Para o Ministério Público de São Paulo, Prata pode ter sido morto por rivais de marcola. Um homem teve o carro destruído depois de se envolver em uma briga de trânsito na região metropolitana de São Paulo. Estas imagens mostram o momento em que o carro Prata desce a rua na contramão e fecha o veículo preto em que a vítima estava. Os dois motoristas descem do carro e começam a discutir. Já nesta outra imagem, dá para ver o homem sem camisa e de bermuda, que estava no carro Prata, indo para cima do outro motorista, que tenta se proteger dos socos e chutes. De repente, uma mulher que estava com o agressor aparece com uma arma na mão. Enquanto isso, o agressor, que foi identificado como um guarda civil metropolitano da cidade de Cotia, começa a destruir o outro veículo. Primeiro, ele quebra a porta e depois o para-choque. O homem continua a depredar o carro e quebra o capô, empurrando a peça, mesmo travada. A vítima registrou o boletim de ocorrência e na delegacia contou que teria motivado as agressões. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de Cotia informou que o caso será investigado pela corrigedoria do órgão e que o GCM foi afastado de suas atividades. A polícia identificou os três suspeitos de matar um policial militar e a filha dele, de 19 anos, em frente a uma farmácia na Zona Norte de São Paulo. A repórter Estela Freitas acompanha o caso. Oi, Estela, boa noite. Esse caso é horrível, né? Foi todo gravado por câmeras de segurança. A gente deu essa notícia aqui no sábado. Eles foram identificados esses suspeitos, mas eles foram encontrados efetivamente, já, pela polícia? Oi, Amanda, uma boa noite a todos. Olha, ainda não, viu? O caso é investigado aqui pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e os policiais seguem nas ruas em diligências para tentar encontrar esses três suspeitos. Eu conversei mais cedo com o delegado Vasconcelos, responsável pelo caso, e ele me deu mais detalhes sobre essas buscas. Vamos ouvir. Fizemos ali diligências incessantes, até a descoberta da identificação dos três suspeitos. Logo em seguida, fizemos, então, as buscas nas residências, onde pudemos comprovar que eles efetivamente estavam evadidos. Ou seja, não foram encontrar e abandonaram seus imóveis. A partir de agora, nós continuamos nessas diligências com o fito de capturá-los. Os três suspeitos são Diogo Damasceno dos Santos, de 27 anos, Douglas Henrique Pereira de Jesus, de 30 anos, e Erivaldo Aparecido de Lima, de 47 anos. Todos tiveram a prisão temporária decretada pela Justiça. Douglas e Erivaldo já tinham passagens pela polícia por crimes de roubo, inclusive nessa mesma farmácia. Eles são suspeitos de matar o policial militar Anderson de Oliveira Valentim, de 46 anos, e a filha dele, Alicia Perrone Valentim, de 19, na madrugada do último sábado. O PM estava de folga e parou na farmácia, junto com a filha e a esposa, que desceu para comprar remédios. Ele e a jovem permaneceram dentro do carro. Foi nesse momento que três homens encapuzados se aproximaram e tentaram entrar na farmácia. Pelo menos um deles estava armado. Quando o PM percebeu a ação, ele sacou a arma, desceu do carro e atirou contra os suspeitos. Ouvi troca de tiros, ele e a filha foram baleados e morreram no local. Até agora, a polícia encontrou somente o carro, que foi usado pelos suspeitos para fuga. Inclusive, foi através das digitais encontradas dentro do veículo que eles foram identificados. O carro era roubado e estava em Guarulhos, na Grande São Paulo. Amanda, Augusto... Obrigado, Estela. Em Fortaleza, um homem atirou na própria esposa e fez a filha deles refém numa farmácia. Elas foram salvas pela ação de um atirador de elite. O caso aconteceu nesta farmácia, na noite de domingo, na periferia de Fortaleza. Segundo a polícia, o suspeito atirou contra a cabeça da companheira e depois fez a filha do casal refém, uma bebê de cerca de dois anos. Uma equipe do Batalhão de Operações Especiais foi chamada para atender a ocorrência. Na ação, um atirador de elite disparou na mão do suspeito e fez com que ele soltasse a arma. O indivíduo foi capturado e conduzido à delegacia da mulher. A criança foi resgatada sem ferimentos e a mãe dela foi encaminhada ao hospital. O estado de saúde dela é grave. Foi preso hoje o dono de um sítio onde dois fugitivos do Presídio Federal de Mossoró teriam se escondido. Segundo a Polícia Federal, o proprietário da área na zona rural de Baraúna, no Rio Grande do Norte, foi preso depois de cair em contradição durante o depoimento. Ele chegou a alegar que recebia ameaça dos fugitivos Davidson Nascimento e Rogério Mendonça. Mas, nas investigações, foi constatado que ele teria recebido R$ 5 mil para manter os foragidos no abrigo e alimentá-los por oito dias. Na casa, os criminosos teriam feito um buraco para não serem percebidos pelos sensores térmicos da polícia. O anúncio da prisão foi feito pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Já tivemos quatro prisões. Hoje tivemos uma outra prisão, mediante um mandado judicial, de um colaborador com esses fugitivos. Imaginamos que eles ainda estejam nas cercanias. Hoje, equipes da Força-Tarefa se deslocaram para um assentamento rural em Baraúna por causa da suspeita de que a dupla tentou arrombar uma casa. Nesta segunda-feira, 50 agentes da Força Penal chegaram para reforçar a segurança externa do Presídio Federal de Mossoró. A Justiça de Minas Gerais condenou hoje o homem que estuprou uma jovem deixada desacordada na porta de casa após um show de pagode em Belo Horizonte. Ao vivo da capital mineira, o repórter Rodrigo Cabral traz todas as informações para a gente. Boa noite para você, Cabral. Como é que foi o julgamento? Boa noite, Augusto, Amanda, a todos que acompanham RedeTV News. Pois é, além do acusado de estuprar a jovem, também foram julgados o amigo que pediu o carro de aplicativo que levou a vítima e o motorista que foi flagrado deixando a jovem desacordada na calçada. O Emerson Carvalho da Silva, de 47 anos, foi condenado a 10 anos, 8 meses e 10 dias de prisão em regime fechado por estupro de vulnerável. Ele é o homem flagrado por câmeras de segurança, rapitando a jovem logo após ela ser deixada na rua de casa. As imagens mostram o acusado entrando e saindo do campo de futebol onde a vítima foi violentada. Ele confessou o crime. O motorista de aplicativo que deixou a jovem desacordada na calçada foi inocentado da acusação de estupro e fechou acordo para responder pelo crime de abandono de incapaz. O amigo da vítima foi inocentado da acusação de omissão de socorro. Esse caso que chocou o país aconteceu em julho do ano passado. A jovem, de 22 anos, foi estuprada após voltar de um show no estádio Mineirão. Mesmo inconsciente, ela foi deixada na calçada pelo motorista de aplicativo. Logo após, foi levada nas costas por o Emerson até o local do crime. O Emerson Carvalho já está preso em uma penitenciária aqui na Grande BH, onde vai cumprir a pena. Augusto, Amanda. Obrigada, Cabral. Um balão que sobrevoava o aeroporto internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, foi derrubado com jatos d'água. A preocupação era que o balão pegasse fogo ao tocar o solo. A concessionária Rio Galeão diz que não houve impactos na operação do aeroporto, mas um avião da Força Aérea Brasileira atrasou o pouso até a liberação da pista. A pena para quem produz, vende ou solta balão pode chegar a três anos de prisão. Cresceu o número de vagas de emprego temporário no primeiro trimestre deste ano, com a ajuda do crescimento no setor de turismo. Os dados são da Associação Brasileira do Trabalho Temporário. 780 mil contratos de trabalho temporário foram gerados em todo o país nos três primeiros meses do ano. Um crescimento de 6% se comparado com o mesmo período de 2023. Quem vive do turismo comemorou. Esse período pós-pandemia, as pessoas decidiram viajar um pouco mais, ter um pouco mais de lazer, e isso incrementou bastante o turismo, né? E esse verão foi particularmente bom para isso. A indústria também abriu vagas. O Guilherme conseguiu voltar ao mercado nesse começo de ano. Dá para pagar os boletos. O setor fez contratações para atender os pedidos para o carnaval, mas muitos desses contratos foram mantidos para a Páscoa. Se as encomendas continuarem em alta, a tendência é que parte desses temporários seja efetivada. Foi o que aconteceu com o Lucas. Ele veio para ficar apenas três meses, mas hoje é um dos técnicos mais qualificados da empresa. A efetivação chegou em boa hora. Hoje eu estou noivo, né? Vou casar agora em abril. A pessoa tem que se dedicar, se esforçar bastante, vestir a camisa mesmo. E o Lucas tem razão. O patrão dele dá algumas dicas para quem ainda não conseguiu aproveitar essa onda de vagas. É fundamental em qualquer trabalhador, em qualquer nível, o comprometimento com a empresa, em estar querendo mostrar, em estar querendo crescer, é algo imprescindível no momento da contratação e da manutenção dessa função. No que já é considerada a pior epidemia de dengue da história, o número de atendimentos médicos será ampliado em Belo Horizonte. O hospital também contará com ala exclusiva para hidratação. Caio, de nove anos, passou a última madrugada tomando soro. A família procurou atendimento depois que o menino teve febre alta, vômito e manchas no corpo durante o fim de semana. Foi muito demorado. A gente chegou aqui uma hora da tarde e fomos atendidos nove horas da noite. É uma demanda, é muita criança para nos atender. A partir de amanhã, o Hospital Infantil João Paulo II, aqui na capital mineira, terá uma ala exclusiva de hidratação. A unidade faz parte do plano de ações da Fundação Hospitalar de Minas Gerais para o enfrentamento da dengue. O local vai funcionar 24 horas por dia. A previsão é que a sala, que conta com 20 poltronas, comporte até 80 atendimentos diários. A gente sabe que a morte para dengue é considerada uma morte evitável e, por isso, ter aqui um local com a expertise do atendimento vai nos fazer evitar óbito. A primeira ala de hidratação infantil foi inaugurada no começo de fevereiro em outro hospital de BH e já atendeu quase 2 mil pacientes. De acordo com o Ministério da Saúde, o volume total de hidratação diário indicado para pacientes com dengue varia de 3 a 4 litros de líquido a cada 50 quilos de peso. Para crianças, o ideal é meio litro a cada 10 quilos. Um terço desse total deve ser de soro caseiro. O restante pode ser complementado com água, suco de frutas, leite, chá, água de coco e sopa. A grande ação para a gente prevenir mortes é a hidratação. E as nossas crianças, quanto menores, elas têm mais dificuldade de pedir água, de ter esse acesso à água. Desde o começo do ano, 311 mil casos prováveis de dengue e 35 mortes foram registrados em Minas Gerais. A Prefeitura de Belo Horizonte recebeu 49 mil doses de vacina e vai começar a imunizar crianças de 10 e 11 anos amanhã. A gente sofre, mas as crianças acham que é pior, porque eles não sabem falar, não sabem questionar onde que está incomodando. E os municípios de Magé, Mesquita, São João de Meriti e Queimados na Baixada Fluminense começaram hoje a vacinar crianças de 10 e 11 anos contra a dengue. No sábado, as cidades de Nova Iguaçu e Duque de Caxias, também na Baixada, já tinham iniciado a vacinação para a mesma faixa etária. Já a capital fluminense, que começou com as crianças de 10 anos na última sexta, vai ampliar na próxima quarta-feira a imunização para quem tem 11 anos. O esquema vacinal contra a dengue é feito em duas doses, com um intervalo de três meses. Por enquanto, apenas crianças e adolescentes de 10 a 14 anos serão imunizados. Quanta gente corajosa, né? Olha aí, as crianças nem fazem cara de dor, maravilhoso. Infelizmente, subiu para mais de 920 mil os casos prováveis de dengue no Brasil. O último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde aponta ainda que 184 mortes pela doença foram confirmadas. Outras 609 são investigadas. A polícia civil investiga o incêndio em um prédio na noite de sábado, em Campinas, no interior de São Paulo. Testemunhas disseram que antes do incêndio foram ouvidas várias explosões. No apartamento do coronel da reserva, Vigílio Parra Dias, havia um arsenal com mais de 100 armas, 3 mil munições e até uma granada. Equipes do Exército e da Defesa Civil estiveram hoje no prédio. E os moradores foram autorizados a entrar em os apartamentos para buscar alimentos, roupas e pertences pessoais. Muitos deles estão na casa de parentes. Os estrondos davam a impressão de que o prédio estava caindo. O desespero de todo mundo que tinha conseguido sair pedindo para o pessoal lá de cima ter calma, né? Que os bombeiros já estavam chegando, porque tinha gente gritando lá em cima, pedindo socorro. Mas o medo e o desespero ainda estão na memória de quem ouviu o barulho das explosões de perna. Mas dava para perceber que parecia tiroteio. Eu até pensei que fosse ladrão que invadiu o prédio e estava matando todo mundo. A gente se apavorou, não sabia bem o que estava acontecendo, mas viu fumaça subindo. Daí chegou a conclusão que estava pegando fogo, mas a gente não sabia de onde vinha o fogo. Dentro do apartamento, a destruição foi completa. Está destruído o andar. O andar tem algumas paredes caídas, sabe? Tipo, no passar assim, realmente, comparado com os outros apartamentos, a parede desse lado aqui caiu. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, no apartamento, que pegou fogo, foram encontradas 111 armas, entre rifles, pistolas, fuzis e espingardas, 25 embalagens contendo pólvora, 39 embalagens com espoletas, 15 carregadores de munição, mais de 3 mil munições e duas granadas, que foram apreendidas para detonação em local adequado. Um cachorro, que seria do dono do imóvel, se escondeu no banheiro e foi resgatado pelos bombeiros. A perícia realizada no apartamento, que fica no primeiro andar deste prédio, concluiu que o fogo começou depois que um artefato explodiu dentro de um cofre. O impacto da explosão foi tão forte que atingiu outros quatro apartamentos, danificou o elevador e também interrompeu o fornecimento de energia aqui da região. Segundo o Corpo de Bombeiros, 44 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para um hospital e uma unidade de pronto atendimento aqui da cidade. A Polícia Civil ainda não localizou o coronel da reserva do Exército, Virgílio Parra Dias, de 69 anos, apontado como dono do apartamento incendiado. O Comando Militar do Sudeste do Exército informou que o militar possui certificado de registro válido, como atirador, caçador e colecionador, e informou ainda que colabora com a investigação. Por medida de segurança, o prédio foi evacuado e ficará interditado pela Defesa Civil até a conclusão do caso. Os trabalhos de retirada dos resíduos do apartamento foram encerrados por volta das 5 horas da tarde e serão retomados amanhã pela manhã. De acordo com a Defesa Civil, o prédio deve ser liberado já amanhã, ao fim dos trabalhos, para o retorno dos moradores. O prédio continua interditado até a remoção total do material, aí passa por uma nova vistoria, mas o que é importante é isso. Os engenheiros da Prefeitura não entenderam que existe qualquer outro risco de comprometimento no prédio. Isso é muito bom para os moradores. O ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou a existência de uma minuta golpista e pediu anistia aos condenados de 8 de janeiro. As declarações foram feitas ontem durante um ato na Avenida Paulista, em São Paulo. Jair Bolsonaro chegou acompanhado da esposa, Michele Bolsonaro, e por volta das 3 horas da tarde subiram no trio elétrico. O ato contou com a presença de políticos e figuras públicas ligadas ao ex-presidente. Entre elas, o pastor Silas Malafaia, os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de Minas Gerais, Romeu Zema, de Goiás, Ronaldo Caiado e de Santa Catarina, Jorginho Melo. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, também compareceu. A ex-primeira-dama foi a primeira a discursar. Também falaram o deputado federal do PL de Goiás, Gustavo Gayer, o deputado federal do PL de Minas Gerais, Nicolas Ferreira, o senador do PL do Espírito Santo, Magno Malta, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Já o financiador da manifestação, Silas Malafaia, voltou a atacar a Suprema Corte e os ministros do STF. 2022, Alexandre de Moraes assume o Tribunal Superior Eleitoral e, pasmem, uma resolução do TSE contra a lei eleitoral deu todo o poder ao ministro Alexandre de Moraes. O presidente do STF, ministro Barroso, disse, nós derrotamos o bolsonarismo. Isso é uma vergonha! É uma afronta! O ato foi convocado por Jair Bolsonaro após ele ser alvo de uma operação da Polícia Federal que apura a tentativa de golpe de Estado. Na última quinta-feira, o ex-presidente ficou em silêncio durante o depoimento à PF. Ontem, ele falou sobre as investigações. No discurso feito de improviso, Bolsonaro assumiu a existência de uma minuta golpista, justificando que o documento era constitucional. Ele ainda reclamou por estar inelegível e pediu anistia aos condenados pelo 8 de janeiro. Nós já anistiamos no passado quem fez barbaridade no Brasil. Agora, nós pedimos a todos, 513 deputados, 81 senadores, um projeto de alixinha para que seja feita justiça em nosso Brasil. Segundo a Universidade de São Paulo, cerca de 185 mil pessoas compareceram à manifestação. E a Polícia Federal vai incluir a fala de Jair Bolsonaro na Avenida Paulista na investigação sobre o suposto plano de golpe de Estado. O repórter Igor Damasceno está ao vivo. Em Brasília tem essa apuração, né, Igor? Tem muita gente, muitos criminalistas, tem interlocutores do STF que analisam, avaliam da Polícia Federal que a situação jurídica de Bolsonaro pode ter se complicado depois dessa manifestação ontem, né? Isso mesmo, Amanda. Boa noite a você, também ao Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham no ato na Avenida Paulista. Nesse fim de semana, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que nunca houve uma tentativa de golpe de Estado porque ninguém usou tanques de guerra e armas. Mas ele admitiu, como a gente acabou de acompanhar na reportagem, a existência daquela minuta com teor golpista. Segundo os interlocutores daqui da Polícia Federal, os investigadores vão incluir esse discurso de Bolsonaro no inquérito que tramita contra ele e também contra os aliados. Inclusive, a Polícia Federal avalia, né, investiga justamente a elaboração dessa minuta. Bolsonaro deve ser intimado a prestar um novo depoimento aqui na PF nos próximos dias. É a primeira vez que o ex-presidente falou sobre esse assunto. Em delação premiada, o tenente-coronel Mauro Cid, que foi braço direito de Bolsonaro, admitiu que o ex-presidente aprovou o texto dessa minuta que decretaria Estado de Sítio no país e também prenderia o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Igor. E Kennedy Alencar avalia os efeitos políticos e jurídicos da manifestação comandada por Bolsonaro. A manifestação comandada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro não pode ser subestimada. Segundo o cálculo da Universidade de São Paulo, 185 mil pessoas compareceram ao ato, o que mostra uma capacidade grande de mobilização da extrema-direita. Houve discurso contra a vacinação, houve manipulação da fé das pessoas, uma mistura de política e religião recheada de mentiras. Bolsonaro pediu anistia para os golpistas de 8 de janeiro de 2023. Esse pedido, obviamente, se estenderia a ele também. O apelo por anistia é uma confissão de crimes do ex-presidente e também do medo de ir para a cadeia, numa demonstração de que a falta de coragem é um traço do caráter de Bolsonaro. Ele ainda tentou minimizar a importância da minuta golpista, mas produziu prova contra si mesmo ao admitir que conhecia o documento que pediria a prisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal e anularia as eleições. Do ponto de vista jurídico, Bolsonaro complicou a sua situação perante a Polícia Federal e pavimentou seu caminho para a cadeia. Do ponto de vista político, o ex-presidente mostrou que o fascismo e o golpismo ainda estão vivos. Essa ameaça não pode ser subestimada. Por isso, a saída não pode ser a anistia, mas a punição de todos aqueles que tramaram contra a democracia. A pacificação do país não se dará passando a borracha sobre o passado, como pediu Bolsonaro, mas colocando o ex-presidente e os golpistas na prisão, para que seja dado um exemplo a todos aqueles que queiram acabar com a democracia no Brasil. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, deu prazo de 60 dias para que partidos políticos, empresas e órgãos públicos busquem um consenso sobre acordos de leniência firmados na Operação Lava Jato. O PSOL, OPC do B e o Solidariedade entraram como ação pedindo a anulação desses acordos. Hoje, o ministro realizou uma audiência de conciliação com representantes dos partidos, da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria-Geral da República, do Tribunal de Contas da União e da Controladoria-Geral da União. Também participaram representantes de empresas que firmaram esses acordos de leniência. Se não houver uma solução consensual, o caso retorna à Justiça com análise e julgamento da ação pelo Plenário do Supremo. O governo federal vai destinar imóveis da União, que estão sem uso, para a criação de moradias populares. Os prédios também poderão ser transformados em equipamentos públicos, como escolas, hospitais e unidades culturais. O Marcelo faz parte de um projeto de moradia para famílias de baixa renda no Rio de Janeiro. Em 2015, ele ocupou, junto com outras 28 famílias, um prédio do INSS que estava abandonado havia 10 anos. Hoje, quase 20 anos depois, o governo deu autorização para iniciar o processo que regulariza a situação do imóvel. Ocupamos um prédio abandonado, sem destino nenhum, sendo deteriorado, trazendo custo para o governo federal e transformando esse imóvel para moradia para várias famílias, nós efetivamente estamos fazendo cumprir com a função social da propriedade. O presidente Lula assinou hoje decretos. Nós estamos começando uma coisa nova, que a gente tomou a atitude de fazer desde março de 2023. E isso vem um processo elaborado pela Estéria e a equipe dela, envolvendo outros ministérios. E agora nós achamos que está pronto. Foi lançado o programa Imóvel da Gente, que pretende destinar prédios inutilizados para moradia de pessoas em vulnerabilidade social ou para outros interesses da população. O programa terá quatro linhas para a destinação dos imóveis. Oferta habitacional, regularização fundiária, obras de infraestrutura e equipamentos de políticas públicas, como escolas e hospitais, e parceria com a iniciativa privada para empreendimentos em grandes áreas. A gente sabe que a gente tem patrimônio precisando ser valorizado, precisando ser reformado, precisando ser construído. E a nossa lógica de alienação, ela vai ser prioritariamente uma alienação por construção. Não pelo dinheiro em si, e sim trocar patrimônio por patrimônio. Segundo o governo, mais de 500 imóveis da União em 200 municípios estão em estudo para possível destinação a outros entes federativos, movimentos sociais e para o setor privado. Além desses, mais de 3 mil estão sob gestão do INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social. Se eu faço isso a um custo muito menor do que construir do zero, aquela sobra de recursos do orçamento já dado do Minha Casa Minha Vida será utilizado para a construção de novas unidades. Então, o programa não tem um objetivo e não fará aumento de despesa pública. Ao contrário, ele transformará isso em atividade econômica, emprego e renda. O governo federal lançou um programa para reduzir o risco cambial. O objetivo é atrair mais investimentos financeiros internacionais. O anúncio do programa contou com a presença da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, entre outras autoridades. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não compareceu porque testou positivo para a Covid-19. Foi apresentada uma plataforma de soluções financeiras criada pelo governo federal em parceria com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. A ideia é viabilizar operações no mercado de capitais para empresas e investidores sediados no Brasil captarem recursos fora do país a custos competitivos. O BID vai participar com 5 bilhões e 400 milhões de dólares, cerca de 27 bilhões de reais. A proposta é minimizar os impactos de movimentos inesperados na taxa de câmbio. O governo federal deve ditar uma medida provisória para viabilizar as transações. Nessa grande e desafiadora empreitada, o papel dos incentivos governamentais é importante. Projetos de infraestrutura, especialmente aqueles voltados para a sustentabilidade, frequentemente requerem investimentos significativos de capital. Muitas vezes, em moeda estrangeira, devido à necessidade de importar tecnologia ou expertise. A ministra Marina Silva defendeu a integração do capital público e do privado para os investimentos na transformação ecológica. O G20 é detentor de 80% dos recursos da economia global. Tanto recursos financeiros quanto recursos tecnológicos e humanos de altíssima qualidade. Mas também o G20 tem mais de 80% das emissões de CO2. Portanto, se fizermos a correta integração entre esforço do setor público e esforço do setor privado, a gente pode fazer a diferença em uma agenda que é estratégica para a preservação do equilíbrio do planeta e, consequentemente, a manutenção da vida. A Americanas registrou prejuízo de R$ 4,6 bilhões nos primeiros nove meses do ano passado. A informação está em um balanço divulgado pela companhia. O valor é menor que a perda registrada no mesmo período de 2022, quando o prejuízo chegou a R$ 6 bilhões. A Americanas está em recuperação judicial desde janeiro de 2023, após a descoberta de fraudes em balanços contábeis. O plano de recuperação judicial foi aprovado em dezembro pela Assembleia Geral de Credores e homologado hoje pela 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. Um estudo aponta que o calor extremo, como o que vimos em 2023, aumenta o risco de morte. Alguns grupos de pessoas são ainda mais vulneráveis às altas temperaturas. Áreas urbanas, temperaturas altas, roupas pesadas. O mal-estar é inevitável. É sacrificante, né? A gente tem que exercer a profissão, ainda seguir essa liturgia de usar a terno engravada. Por debaixo, a gente usa uma camisa ainda para tentar evitar o suor. É questão de saúde. Um estudo feito por 12 pesquisadores de sete universidades e instituições, como a UFRJ, a Universidade de Lisboa e a Fiocruz, mostra que o calorão aumenta o risco de morte. A pesquisa cruzou dados do SUS, entre 2000 e 2018, em 14 regiões metropolitanas, onde vivem 74 milhões de brasileiros. Dos 9 milhões de óbitos pesquisados, 48 mil aconteceram em situações de mudanças bruscas de temperatura. O que nós fizemos foi olhar, durante os eventos de ondas de calor, para esses registros de óbitos, que são disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde do Brasil. E nós observamos uma correlação entre a temperatura, o aumento de temperatura e a mortalidade, principalmente devido ao agravo de doenças respiratórias e doenças cardiovasculares. Uma outra conclusão do estudo é que os eventos climáticos extremos não são democráticos. Os pesquisadores identificaram alguns grupos que são mais vulneráveis a fenômenos, como as ondas de calor. Idosos e mulheres estão entre eles. Mas os pesquisadores também se debruçaram sobre os indicadores socioeconômicos e concluíram que negros, pardos, pessoas menos escolarizadas e mais pobres, correm mais riscos. Os que vivem em regiões periféricas das cidades, trabalhadores que trabalham ao ar livre, que têm condições mais precárias de moradia, recursos mais limitados de adaptação, vivem em regiões que têm uma disponibilidade menor de áreas verdes, que são um atenuante durante os eventos de onda de calor. Em 2023, as ondas de calor se intensificaram em todo o mundo. O ano foi o mais quente já registrado no Brasil desde 1961. Entre julho e outubro, as temperaturas ficaram acima da média histórica, sendo que setembro apresentou o maior desvio, com 1,6 grau acima da média. Em novembro, Ana Clara Benevides, de 23 anos, morreu de exaustão térmica durante o show da cantora Taylor Swift, no Rio de Janeiro. Em junho, 130 pessoas morreram em decorrência do calor no México e nos Estados Unidos. Em julho, a Europa também registrou mortes provocadas pelo clima. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, a temperatura média da superfície global ficou 1,4 grau acima da média de 1.850 a 1.900. 2023 foi considerado o ano mais quente em 174 anos de medições. Nos lugares mais quentes, a garrafinha de água virou item indispensável. Trago de casa, já venho bebendo na condução, no escritório também fico repondo, porque não tem como suportar o calor sem se hidratar. O governo federal reconheceu a situação de emergência decretada por 17 municípios do Acre após as chuvas que afetam o Estado desde a última semana. Mais de 11 mil pessoas foram afetadas. Na capital Rio Branco, 30 bairros foram atingidos pelas cheias do Rio Acre e dos igarapés que transbordaram. Nós temos já em abrigo 205 famílias, totalizando 680 pessoas. Fora disso, nós temos também mais de mil pessoas fora de suas casas, em casas de parentes. No interior do Estado, a situação não é diferente. Em algumas cidades, bairros inteiros estão embaixo d'água. Nesse vídeo, dá para ver apenas a parte do teto de uma casa coberta pelas águas da enchente. Este outro registro mostra a dificuldade de uma equipe do Corpo de Bombeiros para segurar a canoa utilizada no resgate de moradores. Em Jordão, a Prefeitura decretou o estado de calamidade depois que 80% da zona urbana ficou alagada. O Hospital Geral do município foi tomado pelas águas e pacientes precisaram ser levados para um prédio da Secretaria de Assistência Social. Em todo o estado, a inundação provocada pelo Rio Acre afetou mais de 11 mil pessoas. Mais de 5.500 estão desabrigadas e 5.703 desalojadas. Trouxemos aí toda a equipe do governo para olhar a questão do aumento do nível das águas, como a Secretaria de Ação Social, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, DERACRE, para discutir e ver as necessidades daquilo que podemos fazer de imediato para não deixar a população com maiores prejuízos. Vamos saber como fica a previsão do tempo com o Igor Silveira. Boa noite, Igor. Bem-vindo. E aí, continua calorão e chuva? Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. É isso mesmo. Olha, a terça-feira vai ser quente, abafada, mas não tem jeito. Tem previsão de chuva, sim. Essa chuva se concentra em boa parte da região norte, pontos do nordeste e também no sul do país. Por lá, por exemplo, uma frente fria que vai ser responsável pela chuvarada no Paraná, em Santa Catarina e em pontos do Rio Grande do Sul. Já no sudeste, tempo abafado. E no Rio de Janeiro, olha, a previsão de chuva, 34 graus amanhã. Belo Horizonte, 32 e Vitória também, 32 graus. Em São Paulo, o sol aparece entre as nuvens, esquenta e pode chover em pontos isolados. Máxima de 32 graus amanhã e também na quarta-feira e 30 graus na quinta-feira. Já no nordeste, ainda chove em boa parte do litoral e no interior da Bahia. E no sul, a máxima pode chegar aos 31 graus com o sol, viu? O sol está garantido por lá. No centro-oeste, esquenta e também chove 37 graus em Cuiabá amanhã, viu? Amanda Augusto. Obrigado, Igor. Obrigada. E o Rede TV News fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite para você. Boa noite. Nós vemos amanhã a partir das 7h15. Até lá. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá.